Dando prosseguimento à Operação Amazônia Azul, a Marinha do Brasil intensificou a fiscalização de embarcações O Porto dos Tatus, situado no município de Ilha Grande, é o principal ponto de acesso ao delta do rio Parnaíba E foi de lá que a Capitania dos Portos do Piauí partiu para mais um dia de trabalho O objetivo maior da ação é garantir o cumprimento das leis e regulamentos navais Para tanto, a Capitania, localizada em Parnaíba, conta com efetivo de 30 homens, sob comando do Capitão Miguel Sobrinho Nós estamos hoje realizando aqui uma atividade prevista na Operação Amazônia Azul Que é a atividade de inspeção naval Essa atividade de inspeção naval visa os três tripés mais importantes nesse tipo de operação Que é a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar E combater e coibir a poluição hídrica realizada pelas embarcações Depois de realizar a aproximação previamente comunicada via rádio Os militares adentram o barco que faz o tradicional passeio ao delta Durante a fiscalização, são verificados todos os itens de segurança Como a estrutura da embarcação, coletes e até mesmo a documentação de passageiros e tripulantes Um checklist é feito para garantir que nada passe despercebido A Capitania, periodicamente, ela vem aqui e faz vistoria na embarcação Sobre a questão dos coletes, a habilitação dos marinheiros, ver se está tudo em dia E eles sempre também falam com os passageiros Na hora de embarcar, se você tiver criança, você tem sempre perto das crianças Não deixar elas sozinhas dentro da embarcação Também a questão de você estar sempre escutando as informações dadas pelo guia Também estar sempre perto dos coletes, munidos dos coletes Se você não se sente seguro dentro da embarcação, é bom você estar sempre usando o colete de salva-vidas Que é o principal Toda a atenção com a segurança é aprovada pelos turistas Que ficam à vontade para se preocupar apenas em apreciar o cenário paradisíaco É importante para cada um de nós Tem dúvidas, como ele explicou agora, que a gente não sabia Em relação ao vencimento, que o colete não tem Mas que ele precisa estar cheio Então essas dúvidas foram tiradas e isso é importante para a gente Eu acho ótimo, porque é mais uma segurança para a gente A Capitania dos Portos do Piauí está vinculada ao comando do 4º Distrito Naval Com sede em Belém do Pará Depois de passar pela região do Delta, a Operação Amazônia Azul teve segmento em toda a extensão do litoral piauiense